Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por causa de inimigo e do Evangelho, vai salvar. No começo da missa, eu lembrei a todos que nós estamos fazendo uma memória facultativa hoje na liturgia de um santo muito recente da igreja chamado Padre Ricardo Reques. O Padre Ricardo Reques foi o padre do Palotinho, na mesma população do Padre Luke, do Padre Antônio, da Minha, dos Padres Palotinhos, e ele morreu na Segunda Guerra Mundial, no campo de reclamação, da cidade de Monique. Ele perdeu a sua vida, porque ele tinha certeza de que ele ia ganhar o Caritério. A morte dele foi considerado Martinho. Ele não foi executado, foi matado Martinho. O Padre Ricardo, ele fez uma opção de caridade. Ele era o único Padre daquele tempo de razão, daquele tempo de concentração. E lá tinha aqueles que estavam contaminados por um tipo. Um vírus violento que elimina as pessoas. Pois ele se transmissou na sensação daqueles miseráveis para acompanhá-los até a morte. E morreu junto. Ele é considerado também, então, um mártir para a vida eterna. Um mártir para a igreja e para a vida eterna, porque ele perdeu a sua vida para ganhá-la definitivamente. Ele conseguiu fazer isso porque ele levou a sério as três orientações dadas a Jesus Cristo, aos seus discípulos, e que nós hoje convimos, e que nós queremos atender. Quem quiser seguir a Jesus Cristo tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. São três condições essenciais para seguir a Jesus Cristo. Renunciar a si mesmo, esquecer da própria vida e dos seus próprios interesses. Tomar a cruz. E aí, então, nós vamos identificar a cruz a cada dia. E seguir a Jesus Cristo firmemente levando a sério esses dois passos. que todos nós possamos fazer isso, e buscar fazer isso. Porque muitas vezes nós não conseguimos. Nós até temos bons propósitos, mas muitas vezes nós só fechamos. Mas é sempre bom a gente recobrar e retomar a caminhada. Pedindo a Deus que Deus nos dê forças para levar adiante. Hoje, nós podemos pedir, especialmente, por esse centro que alcançou a eternidade, que pode nos ajudar a interceder pelo nosso verdadeiro testemunho cristão. O Padre Ricardo nos ajude a viver bem a nossa fé cristã. O Padre Ricardo nos ajude a viver bem a nossa fé cristã.